Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu bem, meu prazer E o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada corre pro seu mar Agora vem, pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? E o que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada corre pro seu mar Agora vem, vem pra perto Vem, vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem, 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 vem Quis É isso aí, gente Obrigado por você estar aqui no meu canal Eu sou o Rodrigo Viana Já te convido pra você compartilhar Dar aquele like E se inscrever no canal Que ajuda bastante a gente Beleza? Grande abraço A gente se vê no próximo vídeo Valeu